Música Tamo indo, falta 9 Vou ficar aqui mesmo Tem mais alguém pra fechar o tiro? Não Meu medo é ter alguém deitado na porcaria do negócio Música 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 E aí, meu papagaio? Eu não respeito as suas coisas Estou silenciador, é uma chance de ganhar Cuidado atrás de você Falta seis, de qualquer forma Faltando dez segundos Vou fazer isso É ali no carro, se eu chegar no carro eu estou bem Cuidado Depois, depois eu olho Deixa aqui que depois eu olho Ele falou, deixa eu ir Ele falou, deixa eu ir Ele falou, deixa eu ir Relaxa o fiel Nice Os moleques devem estar tudo ali embaixo Nossa, eu estou aceito Eu estou praticamente aceito Cuidado Só cair Dá Nunca vi Mano, eu não duvido nada que esses caras estão todos deitados aí na porra do negócio Também acho Já tá safe de novo Eu tô aqui, eu já tô safe, por isso que eu corri pra cá Ó, na verdade é aqui Aqui eu tô safe Se você ficar aqui pelo menos o segundo, o segundo da equipe Segundo, meu objetivo é primeiro Que isso Eita Isso, se matem, tem um e mais dois Será? É, eu e mais dois Eu não sei se eles são dupla Eles vão ter que, então É isso que eu quero saber Eles vão ter que vir pra rua Praticamente, eu acho Ali Matei um Boa Sabia que esse cara tava no negativo abaixado Sabia, velho O cara jumento, ele não me viu aqui Impossi... Ali achei outra, atrás da árvore Boa Olha lá, é ali mesmo Não sei se eu consigo fazer isso É, por isso que eu coisei Porque eu vi que a granada não tinha saído Tá ligado Tá ligado Vai lá pra cima Não, foda que fechou lá mesmo Deu uma travada aqui pra mim Eu tô correndo pra lá E eu vi, eu tô aqui Errou Acabou Acabou Esse corre pra lá Ele também vai Exe ele está Morre Fura seu olho Cadê o remédio? Eu já olhei pra ela Tá, ainda bem que você tem os olhos bons O que você tá falando? Quem tem essa palavra O O O alguma coisa O que é isso? Não lembro O que eu acabei de falar com o Não Vai, bora o que eu vesti Vou mandar O que? O at O at É o que? Fala mais inglês que o Pedro É O que é isso? Falou, Bruno É inglês o que? O que? É inglês o que? Ué, o que? Inglês? Watch Watch É o que? Inglês? É Não Nossa Eu não sabia disso Agora ela já pode Agora ela já pode Falar o Paulo Doidinho Se não fosse o posicionamento Eu tinha ganho É porque eu não tava lá Ah, é Tem um rico na partida Olha o Rijua falando Pedro, você é skill Ai, meu Deus Tem um rico na partida aqui Quem? Olha aqui Cadê? 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 Ah, mentira Cadê a sarreta? Cadê a sarreta? Atrás de você Não redelizou ainda não Que isso, cara? Assassin's Creed Ele tá com o kit completo Ele tá com a bandana Ele tá com o kit completo A botinha A blusa A jaqueta Não, vale mais Isso Só a bandana Vale 3 mil A caixa vale Eu acho A bandana Só a bandana Do rosto dele Vale 3 mil Pode ser Eu tô com sono É por isso que eu perdi Pulei Eita Quanto se matou, pico? Muito diferente Nenhum Vou te falar Que eu biei muito, ó Vou falar isso Se deu assistência em mim, então Tá bom É, de gente aqui De seis De seis Se deu assistência em mim Ô, Bruno Ela é sua filha? Não Minha irmã Ah, o Paulo O Bruno Eu falo pra minha irmã Que é sua mochila Primeiro eu apontei, né? Ele é isso daqui Apontei pra mochila Aqui no meu monitor Aí ela o quê? Ela é a mochila Vou precisar de ajuda Nossa, olha o tanto de gente Ah, que mentira Que eu caí Em cima da casa Nossa, olha o tanto de gente Que tem aqui, mano Por que você vai precisar de ajuda? Eu preciso de uma arma Porque não renderizou Vai, eu também preciso Tá bom, então Se alguém chegar aqui no mundo O Pedro tá mais perto de você, Ima Eu vou tentar Eita Caramba, nada Já não vai tentar chamar Já pode Ó, tem uma cara aqui Vou matar o cara O cara te matou de pistola, pô? Aham Tá dentro aqui dessa casa Ui, ui, ui O inútil do Pedro Presta pra nada Vai! Caraca, que grito foi esse, Pedro? Meu Deus Eu não sabia que, cara Era só um tiro, gente Que barro Ô, bosta Ele tá dentro da casa? Ele tá dentro dessa casa Que eu morri É da segunda, eu acho Tá aí, da sua frente Tá aí, essa casa aí Nessa casa aí, da sua frente Em cima, segunda Tá de cara, hein? O meu jogo Não tem nada renderizado Eu tô vendo Ele tá bem em cima Tá bem em cima E tem outro Tá, olha pros lados aí Pra ver se tem alguém mais Tem outro mais lá No prédio da frente Achei, achei outro aqui Vai, vai descer, vai descer Abriu a porta Olha lá, Pedro A live, Pedro Como é que tava Ah, velho Mentira Acerta, Bruno Acerta, Bruno Não é esse não, Bruno Eu sei, mas eu vou morrer Ai, morri Ai, morri Finaliza Que isso? Ai, ai Caralho Eu dei divo na mira do cara, velho Ô, o Tec vai jogar Quem? Ah, não, mano Ah, não Eu vou quitar Pera aí, espera aí Mentira Cara Ô, falou Eu vou almoçar aqui Depois eu volto Tchau Ô, Pedro Você viu como é que ficou Quando no renderizou? Eu não vi Eu não consegui entrar Cadê a live, por? Manda aí, por? Se quiser sair, tchau Se quiser sair, tchau, tá? Não, não importa não Nossa, velho Eu tô ouvindo Eu tô no solo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá até agora indignado como eu errei aqueles tiros de cá, eu tava perdendo. Valeu, valeu. Vai no Facebooks, Facebooks não, no YouTubes, YouTube U, vou me inscrever no canal do Power. Tenho. Convida aí. Vou entrar no canal do Power aqui, calma aí. Amor, a gente achou um cara com um kit de 8 mil pontos, opa, ô, Ted. O que, Pedro? Um cara com um kit que vale uns 8 mil pontos. Que parece do Assassin's Creed. Que vem aquela capa do Hot Dogs, que você fala com o Capuz junto. Ô, louco. Aí é o Assassin's Creed, não é mais o Hot Dogs. Não é Hot Dogs mais não, Ted? É o que agora? É o Hot Dogs, ainda continua o Hot Dogs. Não, agora é o Assassin's Creed. Ah, se for um capuz é o Assassin's Creed, mas se for sem a capa é Hot Dogs. Ó o Franco queimando! Meu Deus. Ô louco. Pô, mentira, pararam ali, pô. Ó, só a caixa é 5.500 reais. A bandana é 2.000. Que caixa é? O Capuz é... 1.500. Ai, eu tinha visto que tava 3.200 e pouco. A botininha é 650 reais. Essa caixa tem como você ganhar abrindo a... Não. E aí, Pedro? Beleza? Essa caixa... Foi quando lançou o jogo. Você comprava ela. Pô, pô. Pagava o tanto a mais e ganhava a caixa. Pô, pô. Deixa o cara. Para de atirar no cara, pô. Que tira, cara. Mas não era muito caro? Não, era... Eu acho que tipo... O jogo tá 50, mas... O negócio era 100, 110 reais. Ah, ó. Oi, pai. Sei como eu jogar o quê? Vai cair aonde? Essa caixa só vem coisa cara ou pode ser coisa barata também? Não, essa caixa só vem o conjunto todo. Vai cair! Ó. O que é, pai? O cara postou lá na... O que é, pai? O cara postou lá na... O que é, pai? Ele comprou... Ele comprou... Ele comprou quatro caixas dessas. Eles chamaram ele tipo... Ele tinha jogado de 10 mil dólares. WTF? E aí, onde é que a gente vai soltar? É no final, ó. Esse aqui eu tinha marcado. Não tá indo? Ah, foi. Agora marca, ó. Ele vai soltar a gente antes. Vai nele. A gente vai pra água. A gente vai pra água. Lá já solta. Tem muito a ficar, hein. Olha aí. Soltou, soltou. Nossa, olha aí. Nossa, olha o quanto a gente tá caindo, viado. Vai lá pro final da cidade. Vai lá pro final. Vermelho e azul lá. Tem um, dois, três, quatro. Tem mais quadra na verdade. Tem um, dois, três... Quatro. Tem mais quadra na verdade. É muito bom jogar no meio. Um squad caído? Tem um dois squad. Eu tô vendo seis vai lá. 1, 2, 3, 4, 5 Cadê o outro que tava aqui do meu lado? Vou nessas duas casas aqui, ó, marrom Os caras tão indo lá pro final também, meu Deus Eu tô caindo aqui atrás Aê, renderizou, beleza Não, cai em cima do teto não, negão, filha da É só, vamos achar uma arma em cima deles, ou? Ah, para Não O Power não se garante não, né Pela bola Vem, 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 vem Não tem nada Só tem um capacete aqui Vida louca, escopeta e Red Bull Eu encontrei uma pistola e um kit médico Opa, escopeta Ah, meu Deus, cara, eu vim na pior casa Pistola lá dentro Ah, pistola Pistola, pistola, pistola Ih, acho que tem gente aqui Opa! Cê acha ou tem certeza? Já peguei hot dogs Não, tem não Boa, hein Aí sim Caraca, agora a gente vai ganhar o jogo Eu achei uma S2K, vou usar ela É onde os tiros, gente? Power, 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 entra aqui, entra aqui, power, entra aqui, power Tô indo, tô indo Olha a varanda ali Valeu, tio Eu tô sem visão de ninguém, eu tenho uma 1 Eu achei dois na mesma casa, mano E que casa? Vou lá me sacrificar Não, tô falando dois colete 3 aqui na mesma casa Carro, carro Ah, meu Ah, ele vai me atropelar Derrubei Finaliza, logo Claro que eu vou finalizar Tem colete 2 aqui nele Eu larguei um colete 2 lá, onde tava aquele colete 3? Colete não, capa 2 Tô indo aí Vou trocar o meu Ah, então Eu gosto do capa 2 escurinho Não, eu tô com 2 aqui, pode ver Ah, tá full? Ah, não, não vou trocar não Calma aí O dele não tá full Cuidado, cuidado Achei, achei Cadê o carro? Tá ali ali atrás da árvore Ah, vamos precisar um dele Ele tá atrás do negócio agora Matou, pau Aham Matou escopeta Boa, pau Olha essa mochila, mochila 3 Lutei ai que eu to aqui com você Vou baixar um pouco com você Tem, ah tem aqui Vamos indo pa Ué, o tec caiu Percebemos Percebemos Agora que você falou Eu to sem mochila nenhuma Quem achar mochila ai Fazer um favor Já achei, valeu Tem um K2 aqui Já foi Estou usando energético Marca a casa ai por favor Isso aqui não foi luteado ainda não Carregador estendido aqui Sobrando Eita Nossa o tec ta aqui Que medo cara Eu vi um Só um cara Por que que você não atirou nele mano Um quadro que eu atirei Vocês devem me xingar não né Claro que não, eu ia agradecer Perguntinha rápida, eu morri Não Quase que eu te mato Você ficou dentro de uma casa Você ficou dentro de uma casa Eu vi um cara de Quase Mas eu morri ou não? Marcau no azul Bruno Morri Marri Isso Você morreu depois que não tá Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar Primeiro andar dentro do banheiro Uhum Ah não Meu irmão vacinou de um chuveiro Deve ter gente no começo da cidade ainda Cuidado Com certeza tem mano, ele só matou 2 Tinha caído 5 aqui Quando eu morri eu tava com mais 2k Nossa velho Eu achei nem um kit Eu peguei alguns itens lá do seu loot Me desculpa Tinha um kit lá e Tinha um kit lá e É isso que eu peguei O cara não lutou Tem colete 2 aí E ai pai eu tinha entrada Tem entrada aqui antes Tem capa 2 aqui Ah velho Pensei que você ia subir Tô zoando, não morreu não Vambora Cadê a capa 2 Colete 2 Tinha acabado de pegar o casaco Hot dogs Ali já tá lootado ali na frente Ah não Tá Tem colete 2 ali nesse negócio que você passou Calma que eu já volto A safe tá em nós Aham Tem gente por aqui Power Ali já tá lootado ali na frente Tem que tomar cuidado É Bicho peraí Caraca Caraca Mais um carregador incendido aqui Alguém quer? Já tem Dino Eu já tenho Não tem mais Dino Eu já tenho Já tem Ou Ali na frente já tá lootado Power Cuidado Ai Então tá mantido Vem pra cá Não tem como Na frente da casa Põe no cara Tô voltando pra... Ai, tô vendo essa dança Tô correndo, tô correndo Entrei, entrei na casa Calma aí, eu tô com muita pouca vida, Power Tem kit? Ai! Aqui, ó, aqui na frente Nessa casa de mentira Tô olhando pra ele F.E. Power Cheguei, Bruno Vai, jogo, pelo amor de Deus Correta logo Cuidado, Power Vai, jogo Tô vendo ele daqui, tá a E pra mim Pra ver se ele é saindo Meu Deus, Power Boa, Power Tem outra aqui, Power Aqui, ó, tá indo pra C Sua direção Daí Boa, Power Tô atrás de mim, mano Ai, vai me matar Tinha muita gente, cara E o tio Bruno lá paradão Tio Bruno tá paradão até agora Vai morrer Voltei Caraca Vocês tão morrendo? Eu matei 3, mano O cara tomou 2 tiros de 12 e não morreu Tem outro, Tec Acorda Olha pra trás Não, relaxa Tem um dedo dessa casa em cima Olha Olha isso, 5 tiros Cara, você é uma escopeta A escopeta só funciona na cara do cara Calma, se ela uma 12 de longe ela não dá quase nenhum dano É assim que se faz, Tec Agora que tá todo mundo miado? Eu matei 2 e miei 2 É, miei Olha lá, miei todo mundo Você foi o primeiro a morrer seu bosta Calma a boca Porque tá preta e branca a tela, cara Que morto não fala Porque minha tela tá preta e branca, mano Ei, PC da Xuxa Não, cara Você quer que eu te diga porque sua tela tá toda preta e branca? Isso acontece quando morre Ah, acontece quando morre? Vai lutear ali nos corpos ali, Tec Meu Deus, acorda pra vida Calma, cara Não, não deixa ele lutear não Meu, tudo meu O cara tava de cá, eu acho Que você matou primeiro, Bruno Tava, tá Já peguei aqui, já Sim, eu tô falando porque ele tentou me matar de cá Valeu Cara, eu dei uma rajada nele Eu ia matar ele quando eu vi O cara colou a cara nas minhas costas Ele colou, mano O cara é tão novo que ele chegou e colou a cara nas minhas costas Ô Bruno, eu peguei uma mira X4, tu quer? Tem colete 3 aí, ó Não, eu já peguei aqui Pega o colete 3 De novo? Você tá colete 1, eu tô vendo aqui Tava no teu ou no do cara? Olha aí no meu, o cara deve ter pegado Não, tá no teu Tá no teu Tá, coloca comida aí, sei lá Tem mochila 3 aqui, se você quiser Ele já tem Não, não tá mais aqui no do cara não Deve tá em outro Não, mochila nesse outro Tá aqui, ó, tá aqui nesse daqui Você vai ficar na hora errada aí, mano WTF, mano Se tivesse 1 a gente ganharia sem morrer ninguém, velho Era só vocês não terem Morrido O Pedro ia morrer, cara Se eu não fosse ajudar Eu matei 2 e tava derrubando o tecido Ah, mas o Pedro é mochila Cê sabe disso E aí, vamo pra onde? Vamo pra safe? A gente já tá... não, vamo pra safe A mulher foi ligar, mano Não posso deixar a mulher sem entender, não Ah, mulher Aí, pelo menos deu um motivo Se não é o caos É o caos Tempestade aí não Aí, viu? O caos já ia Melhor vocês ia... de basta Vocês ia andar pra caramba se eu não falasse Viu? Que isso, cara Vocês precisam de mim, cara Vocês precisam de mim, cara Que isso? Com certeza Com certeza Se é morto, você faz a diferença Tá vendo, Pedro? Aprende, Pedro Aprende, Pedro Aprende, Pedro O que? Aí, ó O cara é lesado Até morro Até morro O cara é lesado Até morro O cara é lesado Não presta nem pra trocar tiro com os caras Até foi, Pedro Ah, nem vi de onde ele estava É por isso que você tem que ficar ligado, velho Eu acabei de falar Que dado que tem da gente da cidade Não entra num lugar de qualquer jeito, mano Não, mas não tava dentro do lugar, tava fora Não, mas eu tô falando Se você for entrar numa casa Você não entra de qualquer jeito Tô olhando pela janela Dá aquela estripada Dá aquela estudada num lugar E entra Véi, eu nem tava na parte Nem tô fazendo Vou sair Mesma porra Olha pela janela Tem alguém, escuta Não, mas eu tô indo Não, mas eu tô indo Não, mas eu tô indo A gente não tem que fazer A gente não tem que fazer Não, mas eu tô indo Não tem skill Deve ter gente de fito Apertando F pra sair no bafo Vai, optou pela UMP? Sim Gostou da UMP, né? Gostei, né? Ela viu as mitadas que eu dei ontem com ela Ela tava no silenciador Tem gente aí Com certeza Caso ela tá aberta lá na frente Com certeza Tem não, aí é lugar de cotorco Se tiver uns cotorco que nem o Pedro fica preso no banheiro Cuidado, hein? Cuidado, hein? É estranho isso aí Tiro Entrei Ô, de casa Mais tiro Prefere um que está, Bruno Ué, tinha M16 lá atrás, mano Eu não tenho bala Ué, M16 não é automático Nos loot dos caras, tá ligado? Mas... Eu não tenho bala, não peguei bala dela Eu matei os cara de UMP, mano Meu Deus, velho Eu matei, mano Matei dois de UMP Se não fosse aquele cara nas minhas costas ali Eu ia matar o maluco da cara Mais um aí, ó, pra você Você é um bosta Você é bosta Ah, velho Eu acho Eu acho Eu acho Só acho Só acho O cara O cara colocou só a cabecinha aqui Mô, tamac, velho Olha lá, repetindo na live Cadê? Deixa eu ver, eu nem vi, velho É, tá bem na live É, tá bem na live Vai repetir agora, ó lá, botou Tem Tá bem na live mesmo Olha lá, olha lá Meu Deus, que tiro mais lindo, velho Tem barco chegando Barco? É Pelo que eu ouvi Aonde? Pelo que eu ouvi Acho que não Se eu tivesse pelo menos uns 3GB de upload eu clicava em HD HD? Ah, tá, entendi Ah, mas 480p já dá pra assistir Acho que ela tá chegando, cuidado, Bruno Fora Aonde? Fica dentro da casa, lá em cima Falei que tinha gente Não, eu deixei subir, mano É vantagem pra vocês Vocês estão indo só 2, cara Errei tudo, moleque Nossa Mata ele, ele tá dando mole Carrega, carrega, carrega Boa Caraca, eu tô com muito tiro Não morreu Granada aí, granada nele Granada nele Atira, atira Não tem ideia Ah, mano Mata aqui dentro da casa, até Vem, 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 vem Morri já Demorou demais Tá bom, tá bom Boa, Tec Eu não vi que o cara já tinha entrado, mano Fecha as portas, lootia e sobe Fecha as portas, lootia e sobe Só mais você toca uma granada no pé, Tec Ah, boa Tinha um pouco aí, cara Um pouco de pouco ali na frente Ele ainda pegou a 0 ainda Boa Nossa Tá quase 6 Aqui é a 12 Larga essa 12 Pelo amor de 12 Deixe a 12 Deixe a 12, a 12 que me salvou Porque eu vou Porque eu vou tirar ela Só que a mão Agora fica dentro de uma casa E quando alguém subir Atira de 12, hein, Tec Já é Vou tirar a 12, porra Vai ter que ir pra casa da frente ali depois Nossa, velho Na moral, tá mó sol Não, Tec Olha, olha pra trás, Tec Olha pra trás Fica aí Fica aí Atrás desse armáriozinho aí, ó Não, atrás do armário Olhando pra escada Isso Isso Entendeu? Vai Vai Agora Segura aí agora Beleza? Tem que ser da criança Tem kit lá dentro não? Mas morreu uns 20 caras aí Você não achou um kit? Não Não, pior que não Pior que não Eu tenho certeza que o corpo do Bruno tinha kit Eu tenho certeza que o corpo do Bruno tinha kit Nossa, eu tô muito resfriado Cuidado que eu não ficar sem respirar aqui Quero ver, quero ver jogar o que sabe agora, hein Correu Quero ver jogar o fino do fino Bota nós em primeiro, hein, ô Bruno Se você botar entre os 10 aí, isso já tá bom Tem 42, 42 vivos ainda, cê acha? Que isso, o tech vai, agora o tech vai sair atirando todo mundo de 12 Vai dar um headshot O tech é o mito da 12, é o mito da 12 E a hora que ele nem tá safe, hein É, já já cê vai ter que sair pra outra casa Ai ai Caraca, eu vou errar Ah Acho que esse aí é ok Porra, cê tá fazendo qual programa? Vou fazer a live OBS É o melhor que tem Mas não dá pra eu matar Vou baixar aqui também Baixa aí Ele é grátis E é o mais fácil de mexer Eu não manjo de mexer nele não, mano É, vai pra aquela casa da aceita Cuidado Vai pra casinha de cachorro aí, procura Pega a kit aí primeiro Pega a kit aí primeiro Pega a kit aí primeiro OBS Studios Ela tá aqui no Windows Tira essa escopeta da mão, por favor Bota a Sniper aí, ó Você não pode usar a minha Você tá na sua casa ou na casa do seu irmão? Tá na casa do meu irmão Então, usa a Sniper aí que tá no loot do Bruno Esse aí, ó Tem uma Sniper com 8x aí É a car 98 Isso, aprende Vamos lá, vamos dar uma renovada aí É Tira, tira essa sua M16 E procura uma arma automática Uma UMP aí Tem uma Scarelli lá dentro do quarto Lá que eu não peguei É Eu prefiro o UMP O UMP é melhor Então, pega todos os atativos da UMP Silenciador Tá bom, vai lá Forgrip Carregador estendido Você que manda, você que tá vivo Bota a mira Você tem aí uns... Uns 20 segundos pra você sair daí Que o gás só chegou Põe automático Põe automático Põe automático Põe automático Cuidado pra não pôr mal no rajado Porque depois do normal tem o rajado Aham Nessa casa aí você já tá safe aí Nessa casa aí você já tá safe aí Nessa casa aí você já tá safe aí Nessa casa aí você já tá safe É foda que tá sem porta, né Fica na banheira com Deus Meu Deus do céu Deita na banheira logo Deita na banheira logo É, mas senta aí Fica aí Aperta Z Aperta Z aí Deita Não tem como bloquear Ah, agora sim Vai ter que sair daí Famoso camper Ixi, tá muito longe Começa a correr agora Que eu acho que dá tempo de você tomar um gás Legal, não peguei a bala da K Meu Deus Meu Deus Eu ainda falei Carrega a K Volta lá e pega Volta lá e pega Deve tomar pouquinho dano Qual é a bala da K Primeira É 7.62 7.62 7.62 Não é nessa casa aí não, tá Essa aí reta aí ó Volta lá, volta lá Ele não lembra nem a casa que ele tava Essa aí, essa aí Branca, a branca É, essa aí mesmo Caraca, velho É, esse não tinha mesmo Pró, vai embora Joga as balas de 12 fora Já falei Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Não tem como não, tá cheio a minha mochila Não, do gás pro gás, sai do gás Pra que que cê tá tomando gás, hein? Ah, já Você não pegou bala ainda? Não, amor Minha luz tá feita Eu ainda falei, mano Eu ainda falei Joga as balas de 12 fora, velho De novo? Quer que eu jogue em quantas? WTF, mano Não vai me falar que cê tem Quatrocentas bolas de ump, mano É, pior que tem É, é, clã Se deixar na mão desse aí já é É, na sua mão Vai agg, né? Claro que é Prefiro o core Bem mais chance do que você Vai lá, Redron Pega o Redron Vai lá dentro do céu É, vou lá sim É mal, cara Ah, quer saber? Vou morrer logo Vou lá pro gás Não, cara É por isso que eu te falei Coloca Joga a granada no pé Olha o tiro aí, ó Vai lá, vai lá Tem uns quatro caras aí nessa casa É, tá todo escondido no banheiro É, tá todo escondido no banheiro Eu não tô solo, eu fico escondido mesmo, cara Nem saber Só corre pra aceito Só corre pra aceito Corre, depois você me ajuda a otimizar essa bosta aqui Vamos lá Já baixou? Sim Ninguém mandou vocês morrer Sim Olha aí no Youtube, tá Do Gamer Como... Como editar o... Resolução 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 você coloca... Ah, pera aí É fácil, deixa eu... Já abriu ele? Vai em configurações lá do canto esquerdo Eu já tô na configurações aqui, mano Mas tá foda Tipo de screen Tipo de screen Geral não precisa mexer em nada, não Corre, corre, corre Serviço Youtube, né? É Steam Steam você... Não precisa mexer agora também não Saída Qual... Quantos de upload você tem? Qual o quê? Quanto de upload você tem? Três É... Pronto, aperta Z Obrigado Calma aí, deixa eu voltar aqui Calma aí, depois eu coloco Tem gente ali naquelas casas Usa... O que que você falou? Configuração, como aí? Saída Configuração Geral não precisa mexer Saída Geral e... Instruindo não precisa mexer não Vai saída Só vai Só menos... É... Eu acho que dá pra você fazer 700 e 60p Dá pra você fazer de boa Dá pra você ir Vai indo, vai indo Cuidado Eu preciso lembrar quantos... Taxas de bits Streaming Eu coloco no Youtube É... Taxa de bits Não tem Olha lá, tem gente lá Ainda no geral Cuidado 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 Que isso é Tá bom Deixa ele Só isso Audio Não precisa mexer Em vídeo É importante Você tem que colocar ali nos dois ali A mesma resolução que está a tela do seu jogo A tela do seu PC O que você falou da tela do meu PC? É, tem que colocar a mesma resolução que dá a tela do seu PC A do seu jogo, pra capturar Aonde? Faz isso Lá em vídeo Vídeo Capturar 2800, resolução de saída A mesma coisa? A mesma coisa Filtro de redução Não mexe não Isso agora é só isso Tem dois, dois carros Agora você vai lá em stream Vai na primeira opção Servidor de stream personalizado Mentira Servidor de stream personalizado Eu tenho que logar no meu Facebook agora? No meu YouTube? É, vai no YouTube lá Você vai ter que criar um evento Como que faz isso? Cheguei em sétimo Levei a gente em sétimo Você quer reclamar ainda? Dê do jogo, dá pra mexer no navegador Estúdio de criação Criar um evento Criar Evento Opa, oi, levei a gente em sétimo GG, tá? Não deu não, cara Me deu um tiro de carro Nem vi Quer dizer, eu vi Tem que ver, mas Tem que ver o que você carrega Você tava com a mochila 3 O que você tava carregando Dentro dessa mochila Que não deu pra você pegar a munição Tem muita coisa lixo Que você carrega, entendeu? Que não é necessário Aham Dá rage aí logo Calma aí Só editar um negócio Rapidinho pro Bruno aqui Então vou comer Tô de fome Criou um evento? Não consigo Não sei criar evento Ah é Bruno Vai no navegador Baixa uma imagem Tipo a minha Que eu coloquei de entrada Coloca aí Public Live Apareceu uma imagem É mesmo, né? Tempo que eu não vejo o Santiago Que jogou com ele Morreu? Can we To be Friend Ô Pedro O que é que eu vi com o teu namorado? Que? O que é que eu vi com o teu namorado? Boa jogada Depois eu faço isso Depois eu não faço isso Eu vou olhando aqui Durante a partida Procurando no YouTube Você sabe que se eu estivesse lá Na minha outra casa Você sabe que eu nem conseguiria matar um Você sabe Dá play Calma aí que eu vou dar play agora Já dei play também Ei boy Você sabe que se eu estivesse na outra casa Nem eu aquele Aquele de shot que eu mataria Aproveitar esses um minuto E comer Botei mandar pra levantar pra esquentar Vamos comer peru Não gosto Já dá Já dá pra frente Você é que faz o que? Você é lá Ah não deu Não deu A próxima vai Ai power Opa Eu já te falei que eu não gosto do power Caraca Ele é muito chato Ai caraca Nossa Ele está escorrendo Toma safada Eu caí aqui Vamos ver se vai voltar Você caiu? Você caiu? Você caiu? Você caiu? Eu caiu Eu caiu Mas pode ir Pode ir que eu vou Ver se dá pra logar aqui De novo Você vai ter queitar? Não Não Tô zoando Aproveitar e comer mais um pouquinho Que internet você usa Bruno? Que? Que internet você usa? Não tiver T Não tem essa porra aqui Quantos mega? Agora que virou net 35 Paga quanto? Tem pro lado net Vá logo 160 Televisão Não Sem televisão Tá doido Televisão Isso ia pra 250 Tá louco? Tá caro Não queria falar nada não LGBT rola É vivo né Vou mudar meu plano Mês que vem sem falta eu mudo É porque eu quero juntar o máximo possível pra eu viajar Não quero gastar Que benefício isso vai trazer pra mim Né? 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 Que aí eu te carrego mais Miei todo mundo Power só deu um É quem sabe Eu miei o cara todinho Bruno só veio E tal tal Cabo Da próxima vez eu fico esperando Não mata logo Cá que mate mesmo Só sei que quando eu dar o raid aí não precisa custar nada E aí não deu o raid O power Como sempre Como cê sabe Ô power você é burro Como cê sabe que eu não dei raid Dá pra ver aqui Dá pra ver no team Dá pra ver no like Não tem como ver Só clica lá no time lá Dá pra ver Esse power véi É fofo Só tem aí Meio Tá brincando que são rápidos Meu Deus Deus, pode salvar! Ah, piadão! O Bruno ainda não entrou não! Aaaaaaaah! O Lá de Mesquita come a mina de geral! Andam! Você quer parar com esta para você? Eu que você quer parar com esta para você? Pô, vamos ligar o avião, cara! Está de sacanagem! Ah! Vai cair onde? Para cair de pós, muito longe! Três, dois, um, e pula. Cidade alagada, hein, pula. Bruno, pula. Relaxa, parceiro. Ô, Bruno, caraca, cara. Ah, tá saindo. WTF. WTF dele é muito engraçado. Quem será que vai chegar primeiro? Ah, então é a tida daquela casa? Não aposta, mas é. Pior cidade que os caras inventaram. Outro dia eu vim pra essa cidade aqui, caiu o... Aqui é bom cair em duas, mas como não tinha muitas opções... Olha se tá caindo, gente. Nossa, enderizou na hora que eu caí. Que cagado. E aqui nem enderizou. Ai, mentira que eu pulei no salto. Ai, nada, p... Cara, esse pedro é foco, cara. Renderiza, renderiza. Opa, achei um kit médico já? Olha lá, Pedro, você queria saber como é que era... Que não quando eu renderizava aqui, ó. Porra, não é possível, mas o carro já... Fala, fala, fala. Pode falar. Você não queria saber como é que era quando não renderizava? Ah. Olha lá. Eu descobri. Deu aí também? Pô, você ganha uma vantagem quando não renderiza, vou falar a verdade. Não, vantagem nenhuma. É, vantagem. Tá doido? Não dá pra entrar nas casas? Sim, mas você pode narrar pro seu time inteiro. Não, não. Isso é bug. Isso é bug. Aqui agora não renderizou mesmo. Olha lá. As casas ficam que nem uma geleia. Olha, apesar de estar aprendendo com o Bruno. Eu aposto. Que? Essas coisas aí de bug. A próxima, você tá aprendendo com esse Bruno aí. Vai, vai, negão. Pula. Caraca, meu Deus. Porra, quando renderizar aqui, vocês já lutearam tudo. Eu não vou nem falar nada. Isso aí, não fala mesmo não. Vai, caraca. Tá o Pedro que tava recarregando a arma. Não sou eu, não. Eu não carreguei nada. Falar o que, Pedro? Pra um cara que se assusta com o carregador de uma arma. É, vai que é um cara. Mas é um cara. É o Pedro carregando a arma. Então. Ô, Pedro, não é um cara. Você é meio bugado, Tec? Oi, Pedro. Você te falou que você é meio bugado? Aham. Opa, Pedro. Você nem viu ali, né? Eu vi. Valeu. O Jalú tinha as casas tudo ali, pô? Eu? Valeu, Pedro. Ai, ai. Tem aqui a busca. Ah, mais uma ump, pelo amor de Deus. Meu jogo travou. Você joga com o Pedro, com o Tec, né? Fazer o quê? Não, não, não. Deixa aí, 9mm. Deixa 9mm. Eu tô de ump, cara. Ai, caraca. Joga em ump dezesseis. Não, aí não. Vai, né? Os caras jogam tanto escopeta que eles sabem os números de um dia na escopeta. Tá cagado, pô. Ô, me dá um milímetro aí, Tec. Eu tô de ump. Eu tô precisando dar pra minha ump. Ah, já tá de ump também? Tô de ump. Alguém quer mira x4? Se o Bruno pedir, eu não vou dar pra ele, não. Ó, filho da... Qual é o problema com o Bruno? Óbvio. Tá doido, cara. Ô, o Tec ficou com problema. Carrega a gente. Tá xingando o cara que carrega a gente. Não, não. Eu xingo mesmo. Quero nem saber. Não gosta dele. Eu xingo você porque eu não gosto do cara. E aí, Bruno? Tá tirando? O porra aqui, travado dentro do carro. Que maneiro. O que acontece se eu der um tirinho no pé dele? Tá bom, vou aproveitar que ele não tá luteando essa casa aqui. Vou entrar aqui. Ô, volta aqui. Vocês viram que tem gente aqui? Eu não vi ninguém, porque essa casa aqui tá aberta. Opa, a ligatura. Contentor. Eu não quero. Nossa, olha onde eu tá saindo. Pelo jeito eu vou ficar sem lute nessa partida, né? Tranquilo, olha só. Eu te dou uma M4. Uma M16 com mira x4, se tu precisar. Tá bom, tá bom. Mas aí, tipo, você vai ter que procurar a bala, porque eu só tenho tinta mesmo. Entendeu? Vou procurar aqui pra você. Se eu achar, eu te falo. Ei, cidade alagada, ou cidade sei lá o que, cidade pintada. É uma bosta de loot. Ah, eu não achei, não. Tem umas portas que não dá pra abrir. Tem uns containers na frente, que raiva. Ô, olha pro chão que pode ter coisa, cê sabe, né, Pedro? Muito obrigado. Agora que eu percebi. Vou mudar pra colete nível 1. Não quero que eu já tenha o nível 2. Eita! Eita, 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 eita. Deve ter sido esse Bruno. Tem gente aqui, tem gente aqui, hein. Tem gente aqui. Deve ter sido esse Bruno. Por que tem gente aí? Tem gente aqui, hein, Bruno. Foi o Bruno, foi o Bruno que atirou. Foi eu que atirei no seu. Ah, que velho, ô Bruno. Era pra continuar, pro Texinho. Eu já sabia que ele tinha atirado, eu vi animal. Eu vi ele atirando. Tá cheio de 9mm aqui, cê quer, Tex? Não, porque eu já tô com 129, já. Não tô com muito. Pega aí pra tua... É, já. Fiu? Tá. É, você vai ter que fazer a minha mala. Vai viajar, Pedro? Tá. Pedro vai viajar? Vamos comemorar? Vou, dia 7. Pera aí, vou dar tiro aqui pro alto, pera aí. Caraca, pera aí. Mas é só o feriado. Cidado, gente. É o Bruno me atirando, filha da... Aí, Power. Achei uma SKS. Mas o Power ainda não tá se mexendo? Mas eu vou... Eu vou viajar só o feriado. Ah, merda. Vou lá ficar do meu pai. Ah, por isso que eu falo que eu preciso de um notebook gamer também. Ô, Power. Tô aguardando só a SKS aqui, tá? Não, eu falo a M16, você falou. Não, eu tenho uma... Eu vou te dar a M16, mas tem uma SKS aqui. Não, eu quero não. Só quero a M16 e uma automática. Uma automática? Tá, então vou pegar... Você tem a 1 e uma, velho. Qualquer uma automática, eu bito. Eu acho que vou... Ai, ai. Então eu vou deixar a M16 aqui e vou pegar a SKS. Oh, oh, oh. E aí, todo mundo. One. Don't break up this one. Don't break up this one. Eu vou aqui nessa cidadezinha do lado. Será que tem, gente? Aê, agora eu coloquei a SKS. A mira X4 na SKS. Agora tá assim, tá GG. Não, eu quero a mira X4 na M16. Já tá pedindo demais, já. Você me prometeu, não foi? Foi. Tô zoando, tô zoando. Mas cadê tu? Tu ainda não tá se mexendo? Carregando. Nem vai se mexer por muito tempo. Eu tô guardando só SKS aqui. Porque tem gente aqui querendo pegar já. Fala menos, Tech. Fala menos, é? Seu viado. Ai, tu quer roubar até a M16, ó pô. Se eu quiser se roubar, já tava aí já, mano. Já tinha te matado há muito tempo, Tech. Esse cara não tá aí bem. Ó, é? Vou te denunciar. No, mentira. Vai, Lô, vou jogar sozinho. Dá não. Vou confiar nesse time. Jogo, jogo sozinho que é melhor pra você. Tá doido, não faz isso não, velho. Você fez isso, bro. O que que ele fez, bro? O que que ele fez, bro? Porque eu falo um monte de merda, mano. Pega aqui, pô. Esse negócio tá ali no corpo dele. Aqui, ó. O corpo dele aqui, ó. Tá onde? Onde eu tô? Dropei 140 bala, hein. Seguindo. Ah, que genira. Pode estar chegando. O que é essa cidade é o que eu quero? O que eu estou indo, Pedro? Eu estou a lutear agora, vou a lutar. Eu estou a minha casa de cidade alagada. Tem carro chegando ai. Tem medo, tá vendo Ah não, foi o Bruno Cai aqui, mano Tem um cara no bug Tem um cara no bug Tá vindo na minha direção Olha ele na rua Ele te viu, ele te viu Tá ligado Power Tô tentando Cadê eles? Tá na rua ali Tem muito carro aqui, mano O cara tá te dando Sem tiro, sem tiro, sem tiro Sem tiro Tá vendo ali, né Tem dois, três caras ali Dos três lados Não tinha como Ó, tão me looteando Mano, os dois Se eles quiserem atirar É a hora Ih, fã Tô, tô corre, Bruno Vou estourar os pneus desses caras, mano Vou estourar os pneus desses caras, mano Levantou não, Bruno? Não levantou, é sério? Não levantou, é sério? Não Cuidado, Power Nossa, Power Só tem ligado Ele já deve ter o trasteito. Cuidado, está tão mantido. Tá cheio de loot aí, ó. Os caras pegaram tudo. Só está comendo. É melhor vocês correrem que a próxima take também não está perto. Tem um carro aí, pega um carro dele. Nossa, porra, não tem mais hits não? Você não nutiu os caras não, porra? Não. Lá, você tem que estourar mais de um pneu, é isso? Só tem uma tarde aqui. Tem uma moto ali, ó. Pega aqui. Tem um kit médico aí, mano. Tá, peraí, que eu vou aí. Sai... Saque. Só ranou a vinda, no próximo. Cara, que era de FPS mesmo. Quê? Que era de FPS. Para mim também to atingir Cara, vici FPS, tá doido? Bora Vamos E aí a pé? A cifra está ali atrás Para de moto lá para o meio Só tem que tomar cuidado para não capotar Vamos lá Será que não tinha aquelas casas ali? É, eu marquei... Ah, pode ser Tem aquelas casas ali que a turma não tem nenhuma E a direita querendo que a turma não tem nenhuma Sempre quando eu estou solo, eu paro ali Eu caio Isso é trap, né? Cuidado Can we still be friends? Para de carro Para de carro, hein? A próxima cifra é do lado A próxima cifra é do lado Vamos lá Vamos lá Tá de que arma, Bruno? 1-16 2-16 E vambora? Bora Vambora? Vambora 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 Vamos lá Vamos lá Não precisa fazer aquilo não, ele é daquele jeito mesmo Ele é hiperativo Está mano Tem hora que não tem como ficar aguentando não Já está luteado O jeito que eu estou até é resto, sério Foi mal, mas é foda Esse balão de festa na cabeça Sim, eu também estou A gente está no meio, quase Vocês vão ir para a farm? Ou não? Vamos para a farm, melhor Cuidado Eu vou pegar o que a gente faz Tem um forro grip aqui Que? Tem aquele punho de arma aqui Não sei se fala Eu falo forro grip Não já No time 16 não serve para nada Vem para ter um airdrop aqui na frente Para ninguém ter pego Quem dera né Tem gente lá, certeza Tem, o carro passou ali agora E veio um tiro de lá também Outro Tem gente aqui no morro aqui dando tiro na gente Nem para mano Nem para mano Matei Matei, matei já Tô levando tiro aqui mano Achei um cara aqui Cês tão na safe Certo Ai mentiu mano Cuidado Morreu Ou Nem precisa vir me ajudar Tá onde os cara? Tá dentro da garagem aí Tem um indo para a casa vermelha lá do outro lado Ó, eles passaram para lá agora Hum, cuidado Nem sei de onde eu estou Eu estou tomando mano Já não entra mano, meu Deus do céu Tem um cara perto de mim Ele está tomando de cima do morro mano Do norte Olha ali no meu corpo ali para ver se tem gente Dá uma levantadinha Olha o cara lá Mais para a direita Mais para a esquerda na verdade Sim Cato Neste Tras Tras Pras Tras 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 Obrigado. 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 R$320. R$31. Quando eu vi o maluco, ele já tá terminando ele. morreu pa? morri joga um monte na próxima eu jogo ta editando ai bruno? to bota pra gravar a sua tela do jogo agora que for minimizar vou precisar mostrar a tela do seu PC e aí e aí O que é isso? 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 Mamãe! O que é isso? Boa noite... standing em baixo! C Totalmente.. Ele... o que é isso? Tchau, tchau. Ô Paulo, eu não tô conseguindo capturar a tela do jogo no OBS, mano. Não, tá conseguindo? Não, não sei como configurar isso. É, tem lá... Tem uma cena, não tem? Tem fontes? Não tem a fontes ali? Tem fontes aqui. Você clica com o botão direito, adicionar, captura de jogo. Eu fiz isso, mas não... Sim. Agora clica com o botão direito, cê clica com a captura de jogo, propriedades. Clica lá em modo, capturar a janela específica. Aí embaixo, janela, você procura a janela do público. ITSL Game. Janela específica, janela. Aí, achou o nome da janela do público? Achei, mas vamos ver se vai pegar agora. Tem que clicar lá no olhinho, lá. O olhinho ficar aceso. Sim, o olhinho tá aceso, mano. Como que eu faço pra pegar a tela do meu computador? Qual que é a tela? Capturar a tela. Capturar a tela. Captura de janela, é isso? Não, captura de tela. Ah, beleza. Agora foi. Quando eu clico no jogo, o negócio fica preto, velho. Esse jogo dá em modo janela, tela cheia. Coloca em modo janela, tela cheia. Ah, agora foi, agora foi. Demorou alguns segundos pra mudar. Agora só tem que ver se não tá no YouTube desse jeito. Hum, agora foi. Colocou 720p? Coloquei. Como que eu faço pra te mandar o URL dessa bozinha? Hum... Você tem que ir lá no seu canal, procurar o vídeo. Olha a live. Copia. Ou compartilha. Primeiro eu compartilhei com o WhatsApp, depois peguei o link do WhatsApp e mandei pela X. underm paru. This looks uncertain. P吸em. Stop. Guarda. Mostrou a tela do seu PC, não do jogo Sim, tá na tela do PC Coloquei a tela normal do PC Agora abriu a tela do jogo O áudio tá saindo, não é? JPLAY Tá, o áudio tá de boa A minha voz na live é mó estranha Tá a tela preta Tem que colocar modo janela? É, modo janela, tela cheia Eu uso isso Só assim o jogo vai aparecer na live Usa assim e aparece Eu coloquei aqui agora, mas... Tá bugado Olha o pastel, olha o pastel Eu tô ouvindo duas vezes a mesma coisa Só dois reais com camarão é três Olha o akarajé Olha o akarajé Olha o akarajé Eu quero A baiana da akarajé Quer pastel? Eu quero Brasileiro boludo Tem de... Tem de carne, tem de flango De que você quer? Eu gosto de... Eu gosto de... De carne Eu quero pastel de carne Carne eu vou pegar aqui, peraí Quê? Meu Deus que ela tá vendendo pastão aqui do lado Você botou x4 Caralho Obrigado também, meu bem Eu botei x4? Como assim? Não, que se esparcou a... A churra Não entendi, deu uma falhada Bem na hora Aonde que eu fiz isso? Nada live? Na live? É isso que você tá falando? É isso que você tá falando? Eu botei x4 Eu botei x4 Não, não jogo Você colocou 4 pessoas No squad Não, não fui eu não Era eu que tava coisado? Ah Wtf Então fui eu Foi mal não Pensei não Pensei que era você Porque você que tava o dono do... Ah não, era o João que tava o dono do coisa? Caralho O Pedro Quer dizer É, João, Pedro, tudo a mesma coisa Bora, já cai no prédio aqui A live ta travando Meu pc travou Eu vou parar com a live aqui Ta foda É só fechar a janela ou eu continuo gravando? Tem que parar tudo Tem que ir lá no navegador No OBS para a transmissão É isso? Lá no OBS e no retorno também Finalizar a transmissão Vai lá em ao vivo A transmissão ao vivo O jogo ta trolando É uma delícia Fora as quedas de FPS absurdo Ta offline aqui mano Já Eventos Tem que fechar o evento É isso? Interromper transmissão Pronto acabou a live Tem que ver Não bom que eu fico assistindo só a tela Em trás e um cara do lado do prédio No outro prédio na verdade Tem que ver 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 Para a lag Pelo amor de Deus Já renderizou Pra que ver Já sai isso? Tem capa 2 aqui Tô sem mochila até agora Já sei onde tá o inimigo Tem um aqui perto de mim Tem um aqui 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 Tem um parceiro aí Não tem Nossa cara Eu vesguei agora Tá mentiu Caraca velho Tá vindo me finalizar aqui Eu acho Jogar também Não sei agora Então vai lá Joga um CS aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Preguiça Tchau 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 Tchau